Música Bem vindos a mais uma atualização, eu sou o Jeff da equipe de Overwatch e estou aqui para falar da temporada 6 O jogo competitivo tem ido muito bem, mas temos ouvido muito feedback e estamos sempre mudando e fazendo iterações no nosso jogo competitivo para que ele seja mais divertido e animado para vocês Fico feliz em poder falar de algumas mudanças grandes que estão chegando para o jogo competitivo na temporada 6 A maior mudança que vocês perceberão de cara é que vamos tentar algo novo Nós vamos fazer a temporada em dois meses em vez de três, como fazemos normalmente Vocês devem estar pensando, por que vocês vão fazer esta mudança? Por muitos motivos, primeiramente quando testamos o jogo competitivo no beta e não tinha muitos de vocês jogando com a gente na época Nós testamos temporadas de um mês e recebemos muito feedback de que era muito rápido e não parecia que era um tempo significante para você conquistar o ranking que você acha que deveria estar e permanecer nele Então, quando voltamos com o jogo competitivo, nós implementamos a temporada de três meses Acho que isso tem sido muito bom no viral, mas o que temos visto no feedback e nas estatísticas dos jogadores é que o engajamento é muito maior no começo da temporada E há também uma percepção que os jogos são mais competitivos no começo da temporada As pessoas estão tentando muito mais, as coisas são mais divertidas e você está tentando conquistar o ranking Então, por enquanto, vamos tentar temporadas de dois meses e ver o que as pessoas acham disso Achamos que isso vai dar a vocês esse período legal de posicionamento com mais frequência E vocês vão receber as recompensas competitivas mais rápido Fizemos algumas mudanças nos pontos competitivos para compensar as temporadas sendo mais curtas Seu total no final da temporada não é tão grande quanto costumava ser Mas, para o ano no geral, você acaba recebendo a mesma quantidade Então, vamos dar mais pontos competitivos por vitória no jogo competitivo Começando na temporada 6 Por hora, isso deve ser bom e há muitas outras mudanças vindo também Uma das maiores reclamações de quando eu leio os fóruns ou vejo as mídias sociais É que os jogadores não estão felizes com a queda de classificação de habilidade para diamante ou maior Então, vamos fazer algumas mudanças pequenas Nada muito inovador Mas, em vez de 7 jogos por semana, iremos exigir apenas 5 Nós vamos reduzir um pouco, o que deve fazer as coisas ficarem um pouco melhor E também, se você atingir um momento que você decai Em vez de decair 50 de classificação de habilidade Você vai decair 25 de classificação Então, não vai doer tanto Infelizmente, em níveis altos, a queda de classificação de habilidade é necessária para impedir comportamentos indesejados Que existem sem a queda No longo prazo, temos outras ideias para lutar contra a necessidade da queda de habilidade Mas, para a temporada 6, essa redução fará as coisas um pouco melhores do que tivemos em temporadas, por exemplo, 4 e 5 Mas, há também outras mudanças vindo para o jogo competitivo Que eu acho que serão bem-vindas, ou espero pelo menos que sejam Que são mudanças nos mapas de controle Agora, os mapas de controle são de melhor de 5 Alguém tem que conquistar 3 pontos de controle para vencer a partida E notamos que é um número excessivo dessas partidas que vão para a prorrogação Estamos vendo muitos 99% versus 99% de captura do ponto em partidas acontecendo E isso resulta em partidas longas, muito longas Quando comparamos mapas de ataque, híbrido e escolta ao ataque Nos surpreende ver que o controle era o ponto fora da curva para quanto demoravam as partidas Para resolver isso na temporada 6, os mapas de controle serão de melhor de 3 Quem ganhar 2, vence, assim como no jogo rápido Assim, vocês jogam mais partidas, mais rápido E assim, se perder em um mapa de controle, dói menos Especialmente porque, no momento, na temporada 5 Dói muito se uma equipe batalha em 5 pontos e perde, por exemplo, na prorrogação É muito devastador esse sentimento e queremos que esses momentos sejam mais rápidos Essa mudança vem para o controle e achamos que será ótimo Outra coisa que estamos fazendo para a temporada 6 É que mudamos as partidas de posicionamento para serem mais precisas para vocês Nas temporadas 4 e 5, fizemos alguns experimentos nos quais colocamos vocês um pouco abaixo da sua classificação de habilidade E permitimos que vocês subissem um pouco mais cedo na temporada Para vocês se sentirem melhor com a progressão O problema é que não funcionou para todo mundo Para muitos, o que aconteceu foi que, no final da temporada 4, por exemplo Você terminava em diamante e depois, quando fazia o posicionamento na próxima temporada Na temporada 5, terminava, por exemplo, em platina E isso deixava você chateado, pensando Poxa, temporada passada eu caí diamante e agora eu caia assim? E mesmo nós sabendo que, por baixo dos panos, a pessoa ia subir de volta para o diamante Pareceu errado rebaixar vocês de propósito para vocês terem uma sensação de progressão Nós nos livramos desse sistema e na temporada 6, vocês vão ficar mais ou menos na sua classificação de habilidade Isso não é uma garantia de que, se você foi platina na temporada 5, você vai ser platina na temporada 6 Só significa que é mais provável que você seja posicionado de forma mais precisa Achamos que essa mudança vai ser boa também E, além disso, há algumas mudanças vindo para o pareamento Que nem todos sentirão, mas acho importante mencionar para algumas pessoas Em particular, os jogadores de alto nível têm mais problemas de pareamento que todo mundo Porque eles são, afinal, poucos jogadores Nós decidimos que, tudo bem, vocês esperarem um pouco mais Por partidas que serão melhores para vocês Isto beneficiará a todos Porque agora temos uma boa noção de quando colocamos vocês em uma partida De quanto ela será próxima de 50-50 E o que queremos fazer é evitar colocar vocês em partidas Que não tenham uma chance aproximada de 50-50 De uma das equipes, afinal Isso significa que, em particular, para jogadores habilidosos O tempo de espera será maior para colocar vocês em partidas melhores E não partidas onde vocês destroem a outra equipe E ganham pouca classificação Isso também significa que quem está mais abaixo na classificação Do que os jogadores habilidosos Não será esmagado por essas equipes tanto assim Esperamos que não seja tão notável para a maioria E realmente que seja divertido Apesar de vocês poderem ter mais do que esperam por vir Se sentimos que esse tempo de espera está fora de controle Ou o pareamento não está fazendo tudo o que queríamos Não se preocupem Nós faremos mudanças É algo que, afinal, nós estamos observando de perto No mais, vocês precisam saber que o jogo competitivo é um processo em andamento Nunca vamos deixar ele estagnado Sempre faremos mudanças para tentar torná-lo melhor para vocês Nós sabemos que é uma parte muito importante do jogo Talvez a mais importante Onde os jogadores sentem que podem achar as partidas competitivas mais honestas E queremos que isso evolua com o tempo Achamos que as mudanças que eu mencionei Beneficiarão a todos na temporada 6 Achamos que haverá também uma melhoria geral na temporada 6 Mas é bom vocês saberem Que já estamos discutindo mais mudanças para essa temporada 7 e 8 Então é algo que estamos pensando muito E estamos tentando ser proativos sobre Mas o que vai ser realmente benéfico para nós É ouvir o feedback de vocês Sobre essas mudanças na temporada 6 Para ver se elas fizeram diferenças Elas estão funcionando ou não estão funcionando Eu sei que vocês falarão bastante conosco Sei que serão claros no feedback Então nós realmente esperamos ouvir vocês Dizerem o que vocês estão pensando Esperamos continuar fazendo os jogos competitivos Algo incrível Então obrigado por ouvirem as mudanças que estão vindo E eu espero que vocês se posicionem muito bem Nesta temporada 6 Obrigado Eu espero que vocês vejam vocês Extremamente high Em Season 6 Thanks Transcrição e Legendas Pedro Negri